Inventou nova dança E agora eu vou mostrar, é um estilo diferente Você não vai acreditar, que veja só esse solinho Você não vai querer parar Direita, esquerda, no meio e pá 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 O método solinho que eu meio faço 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 Gravando tudo ao vivo no estúdio do Amigo Bebê Inventou nova dança E agora eu vou mostrar, é um estilo diferente Você não vai acreditar, que veja só esse solinho Você não vai querer parar Direita, esquerda, no meio e pá 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 O método solinho que eu meio faço 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 Que eu mesmo facinho Como é que o solinho Que eu mesmo facinho Quica, 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 quica sem parar Quero ver você quebrar Quica, 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 quico, quero ver Quero ver você mexer Quica, 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 quico sem parar Quero ver você quebrar Quica, 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 quico, quero ver Quero ver você mexer Alcolinho Essa dança é boa, é boa para dançar É só se jogar e pode quebrar Essa dança é boa, esse ritmo é bem maneiro Vem pro piseiro, vem pro piseiro Essa dança é boa, é boa para dançar É só se jogar e pode quebrar Essa dança é boa, esse ritmo é bem maneiro Vem pro piseiro, vem pro piseiro Alça ali Quica, 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 sem parar Quero ver você quebrar Quica, 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 eu quero ver Quero ver você mexer Quica, 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 sem parar Quero ver você quebrar Quica, 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 quero ver Quero ver você mexer Essa dança é boa, é boa para dançar É só se jogar e pode quebrar, essa dança é boa, esse ritmo é bem maneiro Vem no piseiro, vem no piseiro, essa dança é boa, é boa para dançar É só se jogar e pode quebrar, essa dança é boa, esse ritmo é bem maneiro Vem no piseiro, vem no piseiro Ó o solinho Vem no piseiro Estouro de verdade e não dá mais pra segurar, todo paredão o piseiro tem que tocar A caixa malvada vai chamando na pressão, todo mundo vai e eu também não fico não Estourou de verdade e não dá mais pra segurar Todo paredão o piseiro tem que tocar A cancha malvada vai chamando na pressão Todo mundo vai e eu também não fico não E bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Bora, 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 bora pro piseiro Estourou de verdade e não dá mais pra segurar Todo paredão o piseiro tem que tocar A cancha malvada vai chamando na pressão Todo mundo vai e eu também não fico não Estourou de verdade e não dá mais pra segurar Todo paredão o piseiro tem que tocar A cancha malvada vai chamando na pressão Todo mundo vai e eu também não fico não E bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo A cancha malvada vai chamando na pressão A cancha malvada vai chamando na pressão Vem no deserto te encontrei Não me imaginava ser assim Pois jamais pensei Vou ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz É sombra desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Em pleno deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim Pois jamais pensei Vou ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz É sombra desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Vivo mergulhado em você Vivo mergulhado em você A mesa pra dois Um restaurante chique Trim chileno Na entrada um chefite Toda cheirosa Fez até penteado Com batom vermelho E um vestido colado Ela passou a noite Sorrindo e falou Que tava lindo Queria que a noite fosse Inesquecível e foi Foi nosso jantar Na luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar Na luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui Aquele tchau Com mesa pra dois Um restaurante chique Vinho chileno Na entrada um chefite Toda cheirosa Fez até penteado Com batom vermelho E um vestido colado E um vestido colado Ela passou a noite Sorrindo e falou Que tava lindo Queria que a noite fosse Inesquecível e foi Foi nosso jantar Na luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar Na luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui Aquele tchau Música Música Nunca diga que esqueceu Um grande amor Diga apenas que consegue Falar nele sem chorar Pois o verdadeiro amor É inesquecível Pra quem ama é impossível É impossível Quando vejo uma lágrima No olhar São lembranças de um passado Que no peito ainda tem E quando a gente faz amor Com pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido Acabar sem ninguém Pra que viver Mergulhar tem ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir E dizer que acabou E no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito Nunca diga que esqueceu Um grande amor Música Diga apenas que consegue Falar nele sem chorar Música Todo verdadeiro amor É inesquecível Pra quem ama é impossível Música É impossível Música Quando vejo uma lágrima Música Música São lembranças de um passado Que no peito ainda tem Música E quando a gente faz amor Com pensamento em outro alguém Música 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 Pra que fingir E dizer que acabou Música E no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito Música 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 Música